Luiz Alfredo, por meio das redes sociais você fez uma denúncia aos grupos de tema do Rio Claro, não só sua, como também de outros moradores aqui dessa região, desse bairro novo da cidade, que é a respeito desse lamaçal e também dessa barreira de contenção, aspas, que foi criada aqui. O que está acontecendo? Esse problema, ele tem aumentado, essa água tem aumentado com frequência, está oferecendo risco para a população? Então, a gente conversou com os moradores aqui do local e eles me relataram que não é um dia, não é dois dias, não é uma semana, são semanas que essa água está parada aqui e a gente pode até achar justificativa de que é uma bacia de contenção. Mas espera aí, você pode até, a construtora, criar uma bacia de contenção aqui, como tem outra ali em cima também que a gente vai mostrar, mas a água tem que ser esgotada. E eu pergunto, essa tecnologia obsoleta de contenção ainda está vigente? Não tem algo mais eficaz? E a gente está vivendo um surto de dengue em Carmo do Rio Prado. O hospital está lotado. A minha família está sofrendo com dengue e a família de muitos carmelitanos. Quem garante que aqui não tem larvas, mosquitos da dengue? Tanto é que a gente vai pedir para a vigilância amanhã, segunda-feira, vir aqui e verificar no local se tem larvas e mosquitos, como ali em cima também, na outra bacia. Então a gente pede à construtora, que é responsável pelo loteamento, para vir aqui, resolver essa situação. São famílias, pessoas que estão sofrendo com a dengue e podem sofrer mais ainda. Inclusive, um problema tão grande quanto esse, que é a dengue, é que pessoas estão usando esse ambiente sujo para se banhar, brincar, crianças principalmente. Exatamente. O que alguns moradores me contaram, e eu também já vi no outro sábado, crianças que vêm lá do bairro do Porto brincar, porque a criança é inocente. Ela quer curtir, ela quer divertir. Então ela vê ali e ela pula ali naquela bacia de cima, que é maior ainda, como se fosse uma piscina. Agora, a água é contaminada. A criança pode perder a visão, vai aspirar essa água, pode vir a óbito. Então já não é só um contexto de dengue, é um contexto que pode causar o óbito de crianças. Então a criança é inocente, ela não sabe o que está acontecendo. Então a gente pede à construtora que, de forma emergencial, esgote essa água e resolva essa situação. São vidas que estão em jogo.